Olá para você que acompanha a tribuna nas redes sociais, eu apresento agora os destaques do jornal que estará nas bancas nesta quarta-feira. Nós falamos sobre o decreto que proibia a comercialização de doces, balas e frituras em Minas Gerais, que foi suspenso pelo governador Romeu Zema hoje. A suspensão ocorreu apenas um dia após o decreto entrar em vigor e a justificativa é que o assunto merece uma análise criteriosa, feita por técnicos, já que o texto deixa de especificar o que não são alimentos saudáveis, cabendo interpretações subjetivas. O governador ainda determinou a formação de um grupo de trabalho para a realização de estudos sobre o tema. Outra matéria fala sobre a obra onde três trabalhadores foram soterrados após deslizamentos de terra no bairro Araci na última semana. A prefeitura confirmou hoje que a obra não tinha alvará e que não havia sido apresentado o projeto para aprovação da prefeitura. Diante disso, o responsável pela obra foi orientado para que a obra seja regularizada. E nós voltamos a falar sobre Dengue. Os vereadores de Juiz de Fora criaram uma frente parlamentar de combate à doença para conscientizar a população. O projeto vai ser apresentado em audiência pública no dia 4 de julho e visa mobilizar esforços para combate à doença em Juiz de Fora. O boletim epidemiológico da Dengue, divulgado hoje, não confirma novas mortes na cidade, que já registrou sete óbitos em decorrência da doença este ano. E você já conhece os projetos desenvolvidos pela UFJF? Se você quer conhecer, pode ir até a Praça da Estação durante essa semana, onde está acontecendo o UFJF na Praça. A iniciativa da Universidade tem como objetivo mostrar à população as atividades desenvolvidas nas faculdades da UFJF. Essa e outras notícias você confere no jornal, nas bancas e também no nosso site.